Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-todo.com, .net ou .org, mas o .com é o domínio oficial. Pessoal, o que é isso Rodrigo? Para quem não está acompanhando a saga aí, começamos ontem. Lançamos o vídeo ontem, tá? Na madruga, tudo é na madruga e resultado. Já tem aí um monte de gente que mandou e-mail, o outro mandou messenger, fanpage, reclamando porque eu abri a caixa desse aparelho. Vocês lembram? Quem não está, quem está chegando agora é o aparelho que diz que é multímetro e osciloscópio 2 em 1. É o MT8206, o modelo da Moistiu. Está aqui em cima a marca, tá? Chinês. E é o seguinte pessoal, eu gravei o primeiro vídeo sobre esse aparelho, mas a gente só fez o unboxing, na verdade o abrindo a caixa. E aí o pessoal não gostou muito porque eles pensaram que eu ia testar o aparelho, mas eu falei que não tinha, eu não tinha nem pilha, porque nele ó, mais uma vez, vão 3 baterias, está aí o desenho. Na verdade 3 pilhas, a A, entende? E resultado? Eu não tinha essas pilhas, eu tinha apenas 2 pilhas, então não tinha como ligar o aparelho. Por bem, hoje eu, no vídeo de ontem, que vocês podem ver aí, é o primeiro vídeo desse, não vai ter outro, creio eu, esse aqui é o segundo e último, não tem por que fazer mais vídeos sobre esse aparelho. Mas o que acontece? Já estou com bateria, já estou com as pilhas e vou colocar, vou fazer um pouco mais, além de ligar o aparelho, ele tem display bacana, bonitinho. E eu disse no vídeo anterior, ele não é um osciloscópio, ele é um multímetro gráfico. Quando aqui na caixa, está na caixa, que diz que é, está certo, 2 em 1, multímetro e osciloscópio, isso não é real, ele não é um osciloscópio. Ele não tem base de tempo, ele não calcula período, ele não permite que a gente calcule entre uma onda e outra, enfim, ele não é um osciloscópio. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque um osciloscópio faz muito mais coisa. Mas Rodrigo, será que um osciloscópio de 20 MHz, ele consegue barrar? Não, ele não chega aos pés de um osciloscópio, nem mesmo ele consegue fazer o que aqueles mini osciloscópios do It Yourself, do D e Y, né? Que vende no mercado livre, um que você chega até, tem que comprar uma carcaça para ele, uma plaquinha. Esse aparelho não é um osciloscópio, tá? Eu deixo isso frisado desde o início. Recebi esse aparelho da China, foi meio que um brinde aí, eu não pedi esse aparelho, mas veio e eu estou falando a verdade sobre o aparelho. Eu não posso receber algo e dizer para vocês que comprem, façam, inclusive isso, eu não vendo nada por aqui. O que nós vendemos, o que eu vendo é a placa Roduíno. Deixa eu pegar para vocês essa placa eletrônica baseada no Arduino Uno, tá bom? Ela é uma placa feita, começou feita em casa, tem toda uma história, tem e-book grátis aí para vocês no blog eletronicapratudo.com. Então, tá lá, é só baixar, são não sei quantas páginas que a diretora preparou do e-book dessa placa. Então, a única coisa que vendo aqui é essa placa e o kit da placa. Fora isso, ah, mas Rodrigo, você está ganhando dinheiro para falar do aparelho. Me desculpa, não estou não. Não ganhei dinheiro para falar disso. Já tentaram fazer parceria lojas de PCB, fábricas da China. Eu não fiz parceria com ninguém. E já aviso de antemão, porque teve um colega aí de outro canal, tá, Rodrigo está enrolando. Não, eu deixo bem claro. Teve um colega de outro canal, que hoje gravou um vídeo, tá, também é da área de tecnologia, gravou um vídeo, por quê? Estão utilizando o nome do canal dele para vender produtos no exterior e tudo. Ele recebeu um monte de reclamação e falou assim, ué, mas não sou eu. Então, eu deixo claro, eu não ganho nada desses sites chineses, não vou mencionar aqui nome de loja, porque todo mundo aí já conhece. Não vou. Ah, se eu comprar um produto chinês, eu digo, eu comprei. Como está ali aquele multímetro UNIT, que eu comprei há um ano atrás e ele veio com defeito, ó. Quem me ajudou foi o amigo Zenilton aí, do canal Zenilton Soluções e Tecnologia, a calibrar, mas mesmo assim, ó, não deu certo. Então, não recomendo. Esse aparelho, então, vamos falar, vou ligar, ó, já mostro para vocês, ó, ligando. Olha o display dele, é bonito o display. Eu digo, é um multímetro gráfico, pessoal, multímetro gráfico. Como assim? Ele mostra formas de onda, mas ele não calcula nada, ele não te permite ajustar a resolução. Ele permite, tipo, dar um zoom na onda e diminuir esse zoom. Acabou por aí. E mede frequência, ok? Então, ó, é um display bastante interessante, por conta de, você parece até a OLED, né? Dá para ver os pixels no display, um display azul, tá? Não sei se a câmera pega bem, mas a diretora que está filmando, como sempre. Mas é um display bastante interessante, comparado até mesmo a um Fluke, como esse aqui, ó. O display é diferente, ó, para que vocês tenham ideia. Vou acender a luz. Esse eu não preciso acender a luz, já dá para ver bem daí, diretora? Olha o Fluke, tá vendo? O Fluke é um LCD, mas eu acendendo a luz, ó, são diferentes, coisas distintas, entende? Eu acho isso aqui muito mais bonito. É a verdade. Mas, ok, isso é questão de, do multímetro. Então, vamos falar desse cara e o que eu vou fazer agora? Vou trazer vocês aqui para a bancada, vou ligar o gerador de ondas, o gerador de funções, tá? E vou mostrar algumas funções nesse cara aqui. Rodrigo, e tensão, corrente? Gente, eu não vou fazer isso, pessoal, porque esse aparelho é um multímetro, ó. Ele mede milivolts, vamos lá. Milivolts, volts, volt alternado, volt DC, tensão contínua, tensão alternada, frequência, Dutch cycle, né? Capacitância, diodo, continuidade. Ele tem uma escala interessante aqui, que é de milifarad, né? Que é quase nunca utilizada. Eu nunca utilizei uma parada dessa, que é para uma capacitância muito alta. Tem uma coisa interessante, que é miliampere. O fluke meu lá não tem. E ampere, ok? Eu digo, esse girador, essa chave dele aqui não é muito boa. Inclusive, ó, ela meio que aperta, ela dá umas amassadas, ela é meio estranha, tá? Não se compara nem mesmo àquele minipa azul que está lá, ok? Não se compara. E o que esse aparelho aqui faz, ó? Para deixar bem claro desde o início. Diz que é multímetro osciloscópio, mas vamos lá. Especificações. Diretora, tenta pegar para o pessoal, ó, as funções dele, ó. O que ele faz? Dá um zoom aí? Não, mostra. A acurácia, tá? A veracidade é a acurácia do aparelho, tá? Não importa, mas... Funções. DC, tensão DC, tensão AC, corrente DC, corrente AC, resistência, capacitância, frequência, teste de diodo e teste de continuidade. E aqui as especificações do fuzil que trabalham nele. Ok, pessoal? Então, essas são as funções desse multímetro, não osciloscópio. Então, agora eu vou levar vocês para a bancada, ligar o gerador de funções, ligar nele. Vou ligar o fluke ao lado em paralelo para medir frequência também. Mas, claro, o fluke não é, não mostra a forma de onda. Então, a gente vai ver só o número. Já no ET8206 aqui, a gente vai conseguir ver a forma de onda. Então, dá um pausa aí, diretora. Vou ligar a bancada e vamos para lá. Bom, pessoal, estamos aqui já de volta na bancada. Vocês podem ver os equipamentos que a gente está utilizando aqui. O osciloscópio está aqui, está desligado, não há necessidade de utilizá-lo. Nós vamos utilizar esse aparelho, gerador de funções, tá? Não importa se é arbitrário ou não, mas é um gerador de funções. Não vamos utilizar mais nada. Bom, para esse review ficar um pouco mais completo, que não é um bambambam da internet não, tá? Tem gente aí que já fez review sobre esse aparelho. Mas aqui eu não sou ninguém, eu sou eu e os outros são os outros. Então, e vocês são vocês. Bom, falando do aparelho. Tá aí, ele mede também, uma coisa bacana, miliampere e aqui é interessante, o milifarad, para uma capacidade altíssima. O que eu quero dizer para vocês é, eu não sou muito fã, não gostei muito dessa chave giratória, tá bom? Eu acho ela dura, não dá. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Ele tem um tripé aqui, não é tripé não, é um pezinho, né? Legal. As pilhas vão aqui dentro, vou abrir para vocês verem. Tá lá, as pilhas que eu botei. Panasonic Alcalina. Não é propaganda da marca não, mas são as que eu estou utilizando. Certo. Para fechar, não fecha normal, ó. E não é porque a pilha é gorda não, né? Mas, ó, tem que fazer... Agora foi. Tá? Não achei muito bom. Enfim. Isso aqui é um plástico que comparado ao Fluke... Ah, Rodrigo, o Fluke está com essa capa amarela. Não é, não tem nada a ver. Mesmo que eu tirasse... A capa amarela do nosso Fluke aqui... Tá? Por exemplo... Tirando a... Tirando a capa amarela do Fluke... Ele pesa muito mais que esse cara. Tá? É tipo 200 gramas contra 100 gramas. Então... Deixa aí a dica. Ah, mas, Rodrigo, por que você fala de peso? Geralmente, aparelho eletrônico que pesa mais... Se não tem um tijolo dentro da China falsificado... Não é só da China que é falsificado, não, tá? Mas se não tem tijolo dentro é porque ele não tem bons componentes. Isso é meio que uma coisa que a gente técnico comenta. Esse aparelho pesa muito mais. Enfim. Não sou muito fã da chave giratória porque ela é dura. Vejam vocês. Vou botar o tripé. Ele tá em pé. Tá? Se eu quiser girar, ó... 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 Não dá pra girar. Não dá. Rodrigo, e o Fluke dá? Vamos ver. Fluke em pé. Ó... 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 Então... Mas, Rodrigo, tu quer comparar só com o Fluke? Não. Até mesmo esse Minipa aqui, muito bom. Modelo ET1649. Meu primeiro multímetro. Excelente máquina, pessoal. Tá? E... Ele, ó... É mais fácil pra girar. Ok? Ó... Então, esse aqui não dá. A não ser que eu segure, pra ele não cair. Tá bom. O display, vocês já viram, super bacana. Achei o display show mesmo. Muito show de bola. O que mais? Botões emborrachados, tá? Os botões... A diretora que tá controlando a câmera aí, como sempre. Os botões são emborrachados, tá? Então, não tem muito problema nisso. Mas, vocês já viram. Não dá pra utilizar com o tripé e girar. Tem que segurar. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês, ó... Ele é CAT2, tá bom? Diz aqui, mil volts. Isso é interessante. Tá? Apesar de que... É melhor ter cuidado, né? Se for trabalhar com uma tensão desse tipo, eu não recomendaria esse multímetro. Mas... Tá aí. Enfim. Eu queria dizer isso pra vocês. E pegar também aqui a caixa... Ah, mostrar pra vocês. Olha que interessante. Aqui vem escrito... Multímetro e osciloscópio. Ou seja, dois em um. Só que ele dá uma ênfase danada aqui a multímetro. Mas, aqui ele escreveu E. Osciloscópio. Então, beleza. Se é E, tem que ser os dois. Mas, agora, vejam aqui vocês. Se a gente coloca aqui, ó... Mostrando de perto... Eu acendi a luz só pra não fazer o reflexo. Mas, não adianta. Multímetro gráfico, pessoal. Graphical Multímetro. Ou seja, ele é um multímetro gráfico. Ele mostra a forma de onda. Não é um osciloscópio. Não tem nada nele que diga que ele é um osciloscópio. Ok? Beleza. E o que que ele faz? Vamos lá, pra caixa. Olha a luz fazendo reflexo aí. Peço perdão, mas aqui não tem estúdio de gravação. É um multímetro. Waveform. Mostra a forma de onda. Screen. Tela. E display. Gráfico. Ah, isso aqui é interessante. Também porque, como o Fluke, ele tem uma coisa legal aqui. Vejam vocês. Que não são todos que tem. Ele tem aqui embaixo uma barrinha. Que eu vou botar as pontas de prova nele aqui agora, pra vocês verem, ó. E olha que interessante. O comum dele é na ponta. Normalmente o comum é no meio. Mas o desse aqui é na ponta. Comum. Tensão. E... Ah, tá ligado aqui. Eu vou desligar daqui. Cadê? Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. E sai daqui. Então vejam vocês. Ponta de prova também, que veio nele. Isso aqui eu gostaria de falar. Não é da mais vagabunda. Na verdade até boa. E ele também lá concordando, ó. Cat. Tá focalizando aí. Cat 2 até 1000 volts. A ponta de prova é 10 ampere. Interessante. Não é ponta agulha. Tá? Mas é uma boa ponta. Vamos dizer assim. Agora vejam vocês. Aqui na escala. Eu vou botar na escala de resistência. Tá aí. Resistência. Então, mostrando aqui. Vejam vocês que ele tem, ó. A barrinha gráfica embaixo. Essa barrinha gráfica aqui, ó. Tá vendo? Normalmente o multímetro não vem com essa barrinha. E eles contam. Alguma coisa. Deixa eu botar aqui o pé dele. Ó. Como se eu encostar lá. Diminui. Porque zero homem, né? Tô dando curto. Mas olha lá. Ó a barrinha. Então. Aumenta. Beleza. Isso aí serve pra atenção pra tudo. Então eu queria dizer isso pra vocês. Ele tem uma coisa que não é interessante que é isso, ó. É o barulho. Tudo ele faz pii, pii. Ó. Relação. Pra zerar. Ok. Agora vejam vocês. Tô aqui em escala de tensão alternada. E pra mudar pra o visor. Ó. Cadê? Tá aí, ó. Vejam. Já mostrei. Segura o dis, né? Aqui. E ele vai pra escala de gráfica. Pra parte gráfica do multímetro. Segura de novo. Volta pra número. Isso serve pro descer também, ó. Ó lá. Bom, pessoal. Tive que dar um pequeno pause. Acabou a pilha da bateria da filmadora. Então falava aqui o quê? Sobre o display gráfico, né? Tá aí. DC, AC e o multímetro gráfico. Beleza, pessoal? É isso. Queria que vocês vissem isso. Só que, o que eu vou mostrar agora pra vocês. Eu já falei sobre a dureza do botão. Ele mede miliampéria, desampéria. Tá. Eu vou desligar e vou falar o seguinte. Pra quem tá com dúvida aí, compra ou não compra. Rodrigo, resumindo aí agora no vídeo. Tu recomenda a compra desse aparelho? Eu falo pra vocês. Eu não comprei. Rodrigo, você compraria? Cara, se tivesse que importar da China hoje, eu não sei quanto tá valendo. Mas com a taxa dos correios, com o tempo de demora e correndo o risco de chegar avariado, essa caixa aqui, ó, ela veio dentro de outra e ela veio toda... Dentro de outra não. Ele veio nessa caixa, mas veio com plástico e tal. Mas tá toda amassada, tá? É que vocês não conseguem perceber daí. Eu não compraria. Eu compraria, por exemplo, esse multímetro aqui, ó. Tipo, por 300 reais, eu acho, ou menos, tu compra um minipa desse. E esse cara aqui é muito bom, tá? É muito bom, pessoal. É um multímetro excelente, ok? Excelente. Ah, mas Rodrigo, ele não é gráfico. Realmente, ele não é. Mas, pra importar esse aqui, ó, até peso. Esse cara aqui é muito mais resistente. Mas vamos lá. Quem quiser, tranquilo. Ah, uma coisa que eu vou falar, até a diretora pediu pra falar. Como esse aqui é um multímetro gráfico, é interessante, sim, pro pessoal aí que tá estudando, pro pessoal de curso técnico que ainda não consegue... Poxa, o professor falou lá da senoide, a frequência da rede e tal. Ele é interessante. Mas olha só. Vamos falar o que tá na caixa, pra quem tá com dúvida. Multímetro e osciloscópio. Falso. Não é osciloscópio. É o multímetro gráfico. Tá. Técnicas de calibração profissional. Faço ideia, sei lá, se é verdade ou não. Beleza. O que mais? Professional waveform, ou seja, ele diz que é um multímetro profissional de forma de onda, que mostra a forma de onda. Eu não diria que é profissional, não. Modelo MT8206. Vamos lá. Caixa. Já tinha mostrado. Olha o reflexo. Ele mede a tensão DC de 40 milivolts a mil volts. Tensão AC de 40 milivolts a 750 volts. Aí tu vê. Ele falou sobre o catidor mil volts. Então mil volts DC, não AC. A corrente DC de 40 miliampére, de 40 miliampére até 10 ampére. A tensão AC de 40 miliampére até 10 ampére. A resistência de 400 ohm. Vejam vocês. 400 ohm. Ou seja. Ah, Rodrigo, eu tenho aqui o resistor de 100 ohm. Chora. Porque ele não vai medir com precisão. É capaz dele medir, mas não vai ficar preciso. Porque a precisão dele é de 1%. De 400 a 40 mega ohm. Capacitância de 40 nanofaraday. Ou seja, capacitores de cerâmicos, tipo aqueles que a gente utiliza na própria placa roduíno de 22 pico farad, ele não mede. Ele só mede de 40 nano para lá. Até 200 micro farad. Frequência, legal. De 10 hertz a 10 megahertz. Interessante. E teste de diodo. Ele joga 1 miliampére. 1,5 volt com 1,5 miliampére de corrente. No circuito aberto. Para poder testar o diodo. Teste de continuidade. Que ao redor de 50 ohm, ele apita. Ou seja, continuidade ele dá até 50 ohm. Pi, pi, até 50 ohm. E assim está a especificação de fusível. Legal. O que mais? O que está escrito aí? Solve all electrical measurement. Diz que resolve todos os problemas de medidas elétricas. Meio lorota. Unique record read all historical data. Tá, ele grava. Esse multímetro grava dados, tá? Então ele tem, parece 10 memórias para a gente gravar as formas de onda. Mas também já sei que se apagar uma forma de onda, apaga todas. O que mais? Real time roll with screen display. Tá, ele faz a função em real time. Em tempo real. Aqui, automatic waveform. É, ele consegue capturar a forma de onda em tempo real também. Bem de forma automática. E o ajuste de alta confiança. Relability. É, reliability. Pois é. O ajuste de alta confiança. O que mais? Multímetro e osciloscópio 2 em 1. PEM! Mentira, ele não é osciloscópio. Mais uma vez. Auto power, auto... Auto power, auto range, gente. Ou seja, ele aqui diz que ele é... Consegue medir até 4 mil contagens no display LCD. Ele mesmo diz que é LCD, pessoal. Então não é OLED como eu falava. Eu falei que parecia também, né? HITECH, AUTOMATIC CAPTURE PAN, ou seja, calibração automática do painel, HITECH, alta tecnologia. Automata... Ou seja, WIFI AUTOMATIC RECORD TO RELEASE YOUR HAND. Ele grava as paradas, né? Pra poder deixar nossa mão livre. COEFISI REMEMORY DOUT END. Ele utiliza o potencial de memória sem utilizar potenciômetro. Ah, legal. Bacana. Aviso. A Void... Tá, pra... Tchau, a Void elétrica é o choque e o remove. Tá, pra evitar choque e remove as pontas de prova. E por aí vai. Fechou a caixa. É isso aí. A caixa é essa. Então agora vamos pro que importa. Vamos fazer esse cara funcionar. Né? Cadê? Ó. Bateria. Pessoal, voltando, tive que dar um pau. Cês viram que eu abri e tal, ele não ligou? Pois é. O que eu descobri? A bateria aqui, ó. Isso aqui, eu tive que empurrar pra dentro. Né? Pra poder firmar mais, não sei qual mais, mas pra ele poder ligar. Então, ó. Mais um detalhe. Já parecia que não ia funcionar, eu ia parar o vídeo aqui e falar assim, pessoal, não. Compre nada. Então, beleza. Vamos colocar lá em forma de onda AC. E vou botar no gráfico. Tá aí. Não tem nada, não tá chegando nada. Então, beleza. Vou deixar esse cara aqui. Vou dar um banco aqui pra diretora sentar. E eu vou pegar outro pra mim. Pra poder mostrar pra vocês. Porque já tá ligado um. Eu vou ligar também aqui o Fluke do lado dele. Vou botar pra cá, diretora. Pra que possam ver, tá? E que mais? Ó. As pontas de prova. Vamos lá, pessoal. Ó. Quero mostrar pra vocês o detalhe. Pontas de prova do Fluke. Estão aqui. Pontas de prova do Moistil. Rodrigo, o que é Moistil? Moistil é esse cara aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Moistil. Então, bota pra cá. Fluke. Moistil. Um do lado do outro. Rodrigo, o tamanho é parecido. É, bem parecido. Bota mais pra cá pra vocês poderem ver melhor. Tá. E, diretora, dá uma pegada lá no aparelho que a gente vai utilizar pra realizar a geração de função. Tá lá. Tá lá. Observem vocês. Eu vou gerar. Dá uma parada aí. Eu vou gerar uma forma senoidal numa frequência de 30 Hz, tá? Mas, Rodrigo, lá no final tá Kilohertz. Sim. Mas, observem vocês. Mais perto. Pra converter. Um, dois, três. Um, dois, três. São 30 Hz, tá? É que o aparelho não mede diferente disso. Ele não tem outro visor. Amplitude de 5 volts, que é mentira, não. É verdade aqui. Só que, ele não é true RMS, então esquece a tensão aqui, tá? Um offset de zero, tá? E um Dutch cycle de 50%. Ou seja, 50, 50. Beleza. Eu não vou falar sobre detalhe, porque o que importa é a forma de onda. Tá lá. A senoid. E eu vou ligar, então, todo mundo aqui. Ó. Primeiro, esse cara mesmo. Eu vou colocar aqui na ponta dele, ó. As pontas do gerador de função. Mas, Rodrigo, não tá gerando nada. É verdade. Porque ainda tá parado aqui. Desliguei tudo. Foi mal, pessoal. Vamos lá. Ao vivo é mais bonito. É aqui. Ligar. Canal 1. Tá lá. Então, vejam vocês. Mas, Rodrigo, eu não tô vendo senoide nenhuma. O automático, ó. Tá vendo aí, pessoal? Bom, diretora, tenta pegar isso aí e dar um zoom pro pessoal ver. Tá? Eu não vou mostrar o fluke agora. Então, ó. Pessoal. Tá a minha cara ali na sombra. Tem aqui a forma de onda. Nós colocamos pra gerar... Eu tomei a câmera. Nós colocamos pra gerar uma senoide... Com 30 kHz... 30 Hz, perdão. E o 2.5 tá. Então, vejam vocês. Tá aí. A senoide tá aí. Ó. E tá medindo a frequência também. Legalzinho, ó. Aí vocês veem aqui. 1.22 volts. 1.82. Esse cara não é True RMS. E a gente não pode, então, falar que essa tensão é real. E eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não, nesse vídeo. Não importa. O que importa é a forma de onda. A gente tá falando da forma gráfica dele. Tá aí. E ele diz lá a frequência. Cadê? Tá aqui pra ver melhor. Tá ali, ó. Frequência. 30 Hz. Mas, Rodrigo, o kilohertz? Não, pessoal. Esse aparelho, ele gera até 100 MHz. Então, a gente tem que fazer uma conversão meio que manual mesmo. Então, tá. 1.2.3.0, volta. 1.2.3.0, volta. Para no 30. 30 Hz. Tá aqui. Marcando igual. Tá aí. Tá vendo? Então, tá aí os 30 Hz. Rodrigo, e se eu mudar? Será que é 30 mesmo? Vamos ver o Fluke. Vamos ligar o Fluke aqui pra ver a parada. Vou pedir pra diretora, de novo, segurar aqui a câmera. Pessoal, perdoa aí o amadorismo, mas aqui é eletrônica para todos.com. Então, é coisa real. Nada de falcatru aqui. Ó. Ligamos o nosso Fluke. Dá pra ver aí, diretor, a tela do Fluke? Dá. Então, vou... Ó. Pra resto, eu tenho que apertar a tecla amarela. E também alternado, né? Voltes alternado. Beleza. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui o Fluke junto do outro. Só pegar na mesma ponta. Peguei um. E vou pegar aqui o preto. Vejam vocês. Foi. Ó. Luz. Olha lá. 30 hertz. 30 hertz. Rodrigo, e o kilohertz? Não, pessoal. Casa. 1, 2, 3. 30 hertz. Ok? Então, isso mostra que o aparelho, ó. O Fluke não tem a forma de onda. Esse cara tem. Vocês vejam. Ele é um multímetro gráfico, pessoal. Ele plasma a forma de onda. Ok? Rodrigo, e será que é real isso, cara? Bom. Vamos fazer o seguinte. Vou mudar a frequência. A diretora vai acompanhando aí. Frequência. Vou aumentar pra 60 kHz. 60 hertz. Já mudou. E já modificou aqui também o gráfico. Tá vendo, ó. A onda já tá mais apertadinha, né. Vamos dizer assim. E como faço pra ver melhor essa onda, pessoal? É isso, ó. Só isso, ó. Olha lá. Estão vendo? Pra poder ver com um pouco melhor de detalhe. Mas não tem um detalhe otimamente bom. Por quê? São somente 4 mil contagens. Se vocês observarem, são 4K. O osciloscópio aqui são 1 giga sample. Tá? 1 bilhão. Pessoal, então não compare. Isso aqui não é um osciloscópio. Mas, pro pessoal que tá aí aprendendo, consegue ver a forminha de onda legal. Tá ali. E olha. Ele marca quanto? 60 hertz. E quanto marca o fluke? 60 hertz cravado, ó. Interessante, né? Beleza. Até quanto esse cara pode medir? Segundo o manual, até 20 kHz. Então, vamos mudar. Vou botar em 0. Hertz. E vamos aumentar aqui. 1. Olha pra quanto a gente foi. Pra 1 kg. 1. O fluxo já tá mostrando, ó. 1 kHz. Já mudou aqui a escala. E esse cara, igual. Olha ali. Olha a ondinha andando até. Interessante, né? Vou aumentar. 12. 12 kHz. Bom, ele já deu uma balançada ali. Uma belengandaga. Já tá meio estranho. Aperta automático pra ele dar uma melhorada, ó. Tá vendo aí, pessoal? Mais uma coisa eu afirmo a vocês. Eu já... Quando eu adquiri esse aparelho aqui, eu já testei todo ele no osciloscópio. E eu posso afirmar pra vocês. Essa forma de onda aqui é muito genérica, pessoal. É uma forma de onda muito genérica. Olha como ele tá mostrando. Mas dá pra ter uma ideia. Que a gente tem uma senoide. Que a gente tá, ó. A 12 kHz. 12 kHz. Igual o Fluke aqui mostra os 12 kHz. Tá? Vamos aumentar. 20. Pronto. Deu pau. Olha lá. Open loop. Ele já não tá mais conseguindo quase ver. Ele deu um 19 e tal, mas, ó. Tá vendo aí? O Fluke continua firme e forte aqui, ó. 20 kHz. Igual tá o aparelho. Rodrigo, é verdade? Olha lá o aparelho. Vou descer aqui. Pra vocês verem. Olha lá os 20. Tá aqui, ó. 20. 20 kHz. Mas esse cara, ele já deu uma perdida. Vou baixar pra 19. Vejam. Baixei. Aí ele começou a medir de novo. Olha lá. Apesar da forma de onda, tá um bagulho, né? Tá uma coisa horrível. Mas... Ó. Base de tempo. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Mas aí tá marcando a frequência. Rodrigo, e se você tirar da forma gráfica? Ó. Ele marca a tensão. E na frequência, ele marca aí legal, ó. 19 kHz. E olha aqui. O Fluke, 19 kHz. 19 kHz. Vou aumentar pra ver aqui. Ó. Ele vai mais. É o que eu quero dizer. Na forma gráfica, esse cara mede até 20k. KHz de frequência. O Fluke tá lá nos 21. Tá aí, ó. 21 também. 29,9. Bom. Vamos aumentar mais. 35. Tá aí. Ele tá medindo os 35 kHz. E aqui, ó. Tranquilo. 35 kHz. O que eu quero dizer pra vocês é... Esse cara mede. Mas na forma gráfica, ó. Não é aqui. Não é aqui. Aqui. Ele já não consegue mais. Vejam vocês que forma de onda completamente sinistra. Não tem nada a ver. Ele tá perdido. Completamente perdido. Não tem nada a ver. Entendeu? Mesmo que a gente pressione em alto aqui, ó. Não tem nada a ver. Então, pessoal. Essa é a situação. Eu vou baixar agora, pra finalizar esse vídeo, a frequência. Pro que ele consegue. Vamos botar em 15. Tá aí, ó. 15. 10, então. Pronto. 10 kHz fica mais bonitinho. Tá aí. 10. O fluke tá em 10. E o que eu vou fazer é... Rodrigo, muda a forma de onda aí pra mim. Ver se ele sai alguma coisa da senoide. Então, vamos lá. Square. Quadrada. Olha aí. Legalzinho. Vou baixar a frequência pra gente ver melhor. Pra 5. Olha aí. Legal, né, pessoal? Ele marca. Ele tá mostrando a forma de onda aí, ó. E o fluke também, ó. 5 kHz. Então, é legal. Pra gente ver a forma de onda, o cara é legal. Mas ele é um multímetro gráfico. Esquece esse lance de osciloscópio. Tá? E pra finalizar mesmo, vou colocar aqui, ó. Vejam vocês. O Dutch Cycle tá em 50%. Então, vou reduzir. Então, o pulso quadrado vai ter que ficar diferente. Vejam vocês. Dutch Cycle aqui. E vou baixar pra 20. Beleza. Olha lá. Já mudou o pulso. Agora a diretora vai ficar aí nessa coisa. Eu vou aumentar pra 50 de novo, ó. O pulso mudou, né? Tá mais curtinho. Agora, de novo. 50. Tá aí, ó. E pra vocês verem agora, eu vou mudar pra uma onda sem ser quadrada, pra uma triangular. Olha aí. Triangular. Tá vendo, pessoal? Continua medindo a frequência de 5 kHz. Tá tranquilo. E uma onda triangular. O fluxo também mede a frequência. Mas aqui tá a triangular. E a dente de serra? Tá lá. Dente de serra é diferente. É oposta. Tá vendo aí, pessoal? Então é isso. Eu vou voltar aqui pra nossa senoide. E... Tiro o zoom aí, diretora. E é isso, pessoal. Vou terminar por aqui. Agradeço a vocês. Espero que tenham gostado. Vou falar... Que... É... Diretora, mostrando aí a bancada toda, tá? Vou falar pra vocês, pessoal. Rodrigo, tu recomenda esse aparelho? Pessoal, não é questão de recomendar. Eu achei interessante. É legal pra ver a forma de onda. Mas... Se você pensa... Que você vai comprar um aparelho desse... E vai ter um osciloscópio na tua bancada? Não vai ter. E pra medir frequência... Esquece. Ah, Rodrigo, só o Fluke mede frequência? Não. O próprio Minipa nosso aqui mede frequência. Sem ver a forma de onda, é claro. Então, fiquem ligados, tá? Fiquem ligados nisso. Adquira o aparelho se realmente for valer a pena pra vocês. Por quê? Tem a taxa de importação agora. Corre o risco da aduana taxar. Mesmo sendo um aparelho que vale... Valor diferente daquele que é taxado. Enfim. Uma série de fatores. Fora o tempo que demora. Teve um amigo que comentou aí, ó. Há dois meses ele comprou o mesmo aparelho. Comentou agora há pouco. E continua esperando. Então, pessoal. Pensem. Tá? Pensem em vocês. E o que eu quero dizer pra vocês é... Mais uma vez. Se tiver que adquirir componente, produto de qualidade... Nosso patrocinador oficial é a loja arduinomega.com.br. Eu recomendo sim. Confiança. Qualidade. Preço justo. E entrega a jato. Se tu compra... Domingo, na madrugada... Eles te enviam na segunda, no primeiro horário. Parece que o pessoal não dorme. Não puxe o saco de ninguém. Não vou falar nunca de ninguém que não seja bacana. Se for ruim, eu posso até falar. Mas falar... Pé. Já me conhecem. Né? Não faço parceria com lojas que querem me comprar. Mas, Rodrigo, todo mundo precisa de dinheiro. Eu também preciso. Tá? Tô aí à busca de uma nova oportunidade e tudo mais. Mas eu não sou vendável. Não sou. Pra me comprar não é assim. Nem vou ser vendido. Então, pessoal. Obrigado pela presença. Dá o teu joinha. Teve um monte de gente que deu de joinha no primeiro vídeo. Por quê? Poxa, cara. Você só fez um vídeo abrindo a caixa, mas eu não disse diferente. Eu falei que ia testar o aparelho. Eu falei que ia fazer review. Eu escrevi review. Quem me conhece já sabe o seguinte. Se o cara não escreveu, ele não vai falar. Se ele não falou, ele não vai escrever. E por aí vai. Então, pessoal. Obrigado pela presença. Loja Arduino Mega.com.br Canal do YouTube. Deixa o teu joinha aí. Por favor. Peço por favor. Porque esse YouTube é todo doido. Viram essa semana que o YouTube saiu do ar no mundo inteiro? Quando você dá o teu joinha, Rodrigo ganhou dinheiro. Ganhei dinheiro coisa nenhuma. Quem me dera que eu ganhasse um dinheiro pra comprar a bateria de um multímetro. Não ganhei nada. Gravo vídeo por prazer e por poder compartilhar. Qual é o nosso nome? Eletrônica para todos. Eu até brinquei com a diretora outro dia. Eu falei, vou fazer uma eletrônica para poucos. Porque assim eu vou lá e cobro uma taxa pro cara assistir. Mas não consigo ser assim. Pessoal, pra finalizar, mais uma vez. EletrônicaPratudo.com é o blog. Tem lá um botão grandão em cima escrito Roduíno Shop. Não é um shopping center. Mas lá você encontra a nossa placa Roduíno. Roduíno. Olha o nome. Olha que nome criativo. Roduíno por quê? Arduino mais Rodrigo. Beleza. Faltou criatividade mesmo. Mas é uma placa de um Arduino Uno. Standalone feito em casa. Tu pode fazer na tua casa. Se não quiser comprar, não compra. O prazer é você montar aí. Fazer na sua casa. Confeccionar na sua casa. Bom, mas se quiser comprar, temos já fabricadas. Não fiz aqui na casa não, tá? Mas já fabricadas. Tô pensando em já mandar a placa soldada. Ninguém pediu ainda. Mas se alguém comprar e pedir, eu nem acrescento no preço nos primeiros 10 que comprarem. Eu mando montada e testada por mim mesmo. Quem quiser reclamar, sempre vai reclamar comigo. Mas se quiser reclamar duas vezes, reclama duas vezes comigo. E eu vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece, a placa Roduíno. Que tá bem aqui, ó. Essa é a placa Roduíno. Tá bom, pessoal? Rodrigo, e que bagulho é esse pendurado aí do lado? Não, é um display OLED pequenininho, pra mostrar pra vocês como ela funciona. E quem gosta de ver o verso, eu sei que nós, eletrônicos, adoramos ver o verso da placa, tá aí. Essa é uma placa azul, mas ela também tem na cor verde e vermelha, tá? Baseada no microcontrolador AT-Mega 328P. O mesmo do Arduino Uno. Dá pra tirar ele daqui, botar, soldar e blá blá blá. E é o seguinte, deixa eu botar esse fiozinho aqui. E a gente preparou essa placa funcionando também com uma bateria. Assim. Tá bom, pessoal? Então a placa funciona também com bateria somente. Sério, Rodrigo? É. Olha só. Tá aí. Rodrigo, eu tô vendo nada. Tem um LED aqui funcionando. É o LED indicativo. E a diretora então me mostra se tá funcionando. Eu vou dar aqui um reset. A placa tem reset? Tem, ó. Piscou. E tá ao contrário. Então é assim, ó. Deixa eu dar o reset de novo. Cadê a bateria? Cadê? É que soltei o fio. Tudo é ao vivo. Então é real. O bom disso é que aqui é real. A gente tem lorota aqui, não. Vejam vocês, ó. Dá pra ver aí, pessoal? O display? Dá porque acendeu, mas a luzinha fica... Não dá pra ler o display? Não. O fusca. Ah, então é porque é muita luz. É muita luz nesse ambiente, pessoal. Então, mas é isso. Uma placa Roduíno baseada no Arduino Uno. E, se vocês quiserem, tem à disposição. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Cliquem em gostei. Compartilhem esse vídeo aí. Vídeo de WhatsApp, canal do YouTube, blá, blá, blá. A gente aqui, ó, só tende a fazer um trabalho. Às vezes demora, mas a hora que é agora, agora são 2h54 da manhã. 2h54 da madrugada, gravando vídeo pra vocês. Com muito carinho, tá? Não é perfeito. E peço desculpa pra aqueles que não têm como satisfazer todo mundo, né? Nem Jesus Cristo conseguiu. Então, pessoal, ó, tá chegando votação. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um abraço. Tchau. AudioJungle 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 AudioJungle